Meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Vídeozinho pra mostrar um pouquinho da decoração da loja, tá? E até deixar a dica pra vocês, tá chegando o período de copa. Muita gente não está decorando a loja, porém eu vim aqui pra falar que você tem que fazer. Eu vou mostrar a minha loja, o que eu já fiz, o que eu quero fazer, quanto que eu gastei pra estar fazendo isso. Até pra você ter um pouco de ideia. Então fica até o final do vídeo, eu já peço agora logo no início pra você deixar o joinha, tá bom? Então é só clicar no botão do joinha, deixar um comentário se você está fazendo isso na sua loja, tá bom? Então bora pro vídeo, vem comigo, acompanha tudo e não esqueça de deixar o joinha. Bora pro vídeo. A gente está falando de um evento festivo, né rapaziada? Então a gente precisa decorar a nossa loja pra vender mais, tá gente? Isso aqui não tem nada a ver com política, nem nada, isso aqui tem a ver com copa. E eu comecei a decoração, tá? Ontem à noite a gente começou a pregar as coisinhas na parede aí, ó. A gente não fez, a gente comprou esses itens aqui prontos, tá gente? Gente, ali até soltou, aqui falta dar uma arrumada, eu quero colocar mais aqui, passar um outro lá em cima, passar mais pra lá, trazer outro aqui, pra ficar bem chamativo mesmo. Porém a gente fez tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. E olha, rapidinho, antes de você continuar vendo o vídeo, eu estou com um mini curso, um mini treinamento dos 17 erros que você não pode cometer dentro de uma distribuidora. Então se você quiser assistir, quiser fazer parte, gente, o link tá na descrição do vídeo, o primeiro link é só clicar, a gente tem um grupo de acompanhamento no WhatsApp pra você tirar dúvida. Enfim, é o primeiro link, vem participar. E como eu falei com vocês, vou lá fora porque eu quero mostrar a rua pra vocês, como é que tá ficando. Lembrando que a gente tá decorando ainda, ó, a frente da loja, olha aí, colocamos aí umas bandeiras de ponta a ponta, isso aqui a gente compra tudo em loja de festa, né? Colocamos aí, pregamos com fita dupla face, né? Colocamos bandeirinha na parte de cima também, beleza? E ali espalhamos algumas, porém ali eu vou colocar mais, porque eu achei que não ficou suficiente, acho que ficou faltando, dá pra colocar mais coisa. E outra coisa que eu vou fazer, que eu quero mostrar a vocês, eu comprei, igual isso aqui, ó, esse item aqui, eu comprei pra tá decorando esse poste. Eu vou pegar lá de cima e vou vir enrolando uma faixa nesse poste até embaixo, tudo do Brasil, pra chamar bastante atenção. E vai ficar com as bandeirinhas do Brasil. Eu acho que vai chamar bastante atenção, na verdade já tá chamando os clientes, eles chegam aqui na loja, porque agora tá ventando muito, mas quando eles chegam, eles já tem esse visual aqui, ó. Então olha como é que ficou legal. E olha como é que a iluminação da loja é boa, rapaziada. Quando eu falo com vocês de iluminação, tem que ser visualizado, ó, dá pra me ver aí no vidro, ó, trabalhando de uniforme. Aqui falta dar uma organizada, esse lado aqui, eu tô pensando o que eu vou fazer nesse lado pra conseguir chamar mais atenção do cliente, pra vir desse lado, ó, meu motoboy chegando aí, ó. Enfim, rapaziada, tava fazendo entrega, ó, aqui é tudo ao vivo, rapaziada. Tudo ao vivo, olha lá, ó. Tênis, camisa da empresa, tudo certinho, moto da empresa, e aí a gente tá nesse processo. Eu quero falar pra vocês mais ou menos quanto que eu paguei nisso aqui. Eu quero aproveitar e pedir pra vocês deixarem alguma dica relacionada pra gente tá enfeitando mais, mas a gente precisa dessa dica de vocês aí pra tá enfeitando. Tô pensando também em colocar uma bandeirinha na moto, tá? Alguma coisa aqui na moto do Brasil também. Eu tenho umas bandeirinhas do Brasil ali, tô pensando em pendurar umas duas na moto aqui pra quando a moto estiver andando, ficar balançando pra lá e pra cá, beleza? Aqui, é... eu tô pensando o que eu vou fazer, mas assim, certamente vou puxar mais uma faixa de lá, vou ver se eu consigo trazer pra ali, levar lá pra cima. Mas eu tava querendo pegar essas bandeirolas, que eu tenho muita ainda, eu comprei 150, quase 200 metros de bandeirinha, rapaziada. E eu tô pensando em puxar umas bandeirinhas daqui até aquele poste e enfaixar aquele poste também. Mesmo ali já não sendo parte da distribuidora, mas eu tava com essa intenção de fazer pra chamar a atenção do pessoal. E aí eu fico com essa dúvida aí, eu peço a opinião de vocês, pra vocês falarem aí o que vocês acham legal. Eu também queria saber se vocês já estão decorando a loja de vocês. Gente, isso aqui chama muita atenção. O cliente, ele passa na rua, ele já visualiza, entendeu? O pessoal, o cliente, ele passa, ele vê as bandeirinhas, vê a placa na frente da loja, vê tudo certinho, a iluminação, dá pra ver as mercadorias dentro da loja. Ele para e sente o interesse, pelo menos em ver o que que tá acontecendo. E aí, automaticamente, tende a vender um pouco mais. Eu queria falar com vocês, é muito barato fazer esse tipo de decoração. Um exemplo, esse aqui é um rolo, igual aquelas bandeiras do Brasil ali, só que aqui é em lista, né? Tipo, dá tanto pra você fazer rabiola ou fazer igual eu fiz. Você estica ela na frente de uma loja. E eu não fiz somente isso nessa loja. Depois eu vou mostrar a minha outra loja também, enfeitado. Enfeitei as duas lojas. Porque, além disso, eu vou fazer outras promoções que eu vou mostrar a vocês também. Tô só esperando ficar pronto. Mandei fazer camisa personalizada, copo personalizado, tudo personalizado com o tema de Copa do Mundo pra ficar legal, tá gente? Pra valer a pena. E assim, é barato. Esse rolo aqui é meio caro. Esse aqui eu paguei R$19, tá bom? Mas vem, tipo, deve vir uns 25 metros, tá bom? De rolo. Essas banderolas, 10 metros, eu paguei R$5. Essa maior aqui, 10 metros, eu paguei R$9. E tem uma outra menor ainda. Que eu não comprei, mas que ela custava de R$4,00 a R$3,50. 10 metros, dá pra você enfeitar muito. Então, assim, eu gastei R$150, além dos outros itens que eu comprei. Porque eu comprei mais coisas, se liga. Rapaziada, o tanto de coisa que eu comprei. Tem vuvuzela, comprei toca, bandeira. Olha o tanto de bandeirinha do Brasil, que eu comprei. Bandeirinha do Brasil, vuvuzela. E, enfim, eu nem instalei ainda. Então, assim, tudo isso aqui por R$150,00. E você vai deixar uma loja muito mais enfeitada. No tema Copa, pra trazer o cliente, pro cliente se sentir. Gente, Brasil é futebol e bebida. Futebol e cerveja. Olha o caminhão. Futebol e cerveja. Então, se você conseguir deixar o seu cliente dentro desse clima, ele vai adorar. Outra coisa que eu mandei fazer também foi usar adesivos pra colar na garrafa, tá? Mandei fazer mil adesivos com a minha logo, com o tema de Copa do Mundo também. Tudo pra gerar valor, gerar engajamento. Porque são lá 21 dias, 30 dias de Copa do Mundo. E é 4 anos esperando por essa data. Então, a gente precisa valorizar. Valorizar o nosso comércio. Aproveitar ao máximo pra vender, pra conseguir trazer cliente novo. Tá bom? Então, ó. Essa é a minha loja. Tá decorada. Quero saber da sua loja. Se tá, deixa na descrição, deixa a avaliação e vamos pra cima, tá? Até o próximo vídeo. E é isso. Se quiser ver a loja 2, comenta aqui embaixo. Fui!